o riacho do São Domingos isso mesmo aqui pertinho da Engazeira na passagem das tendras é gente por aqui tem passado muitas águas e vai passar né gente tá vendo que graças a Deus muita chuva aqui no sertão a gente já eu já traguei até peixe aqui dando rebanada tá uma maravilha aqui então gente aqui é o sítio passar das pedras esse é o o riacho São Domingo é um rio né aqui por aqui passaram muitas águas e passa muita água eu já atravessei isso aqui muitas vezes gente para resolver o negócio lá do outro lado né aqui faz divisa com floresta município Serra Talhanda né e o canal certo momento ele tem a honra de estar mais uma vez interagindo com vocês nós estamos sendo assistido aí no nosso Brasil inteiro uma boa parte do mundo e eu fico muito grato sou muito agradecido a todos vocês que têm se inscrevido no nosso canal seja bem bem-vindo ao canal Sertão Mamoeiro então gente é essas terras aqui e foi onde teve a infância o de virgolino ferreira o Lampião é porque hoje a gente está aqui estou a trabalho nesta região e eu não poderia deixar de gravar alguma coisa falando sobre essa terra sobre esta gente eu vou chegar agora na fazenda e hoje é uma área particular mas livre acesso para todos que quiser vim fazer matéria visitar a vim fazer matéria visitar que era a casa de Dona Jacosa a avó de Lampião Oi e aí um é um certo cidadão comprou esta fazendo aí ele deixou de livre eu vivo espontânea vontade para todos que quiserem vir visitar né lugar histórico diversas festas as pessoas vêm quem gosta da história quem curte quem não curte não vem né e eu e como nosso canal Sertão Mamoeiro sempre gosta de mostrar as histórias as coisas acontecimentos passando a gente tá sempre interagindo a outra coisa que eu quero dizer a todos vocês é que tem muitas histórias que já se passaram história história essa que ninguém procura saber nem procura mostrar e a gente vai atrás e mostra e graças a Deus sempre tem audiência história de casas antigas eu agradeço bastante ao pessoal aí que eu visitei ultimamente Dona Rosinha a casa antiga Dona Inês na região de Flores então eu quero dizer que eu tenho lido os comentários tô muito feliz comentário esse que emociona a gente em todos os vídeos principalmente o vídeo postado ultimamente a gente tá acompanhando bastante teve só um comentário um pouquinho a desfavor mas a gente também não leva isso em conta não também a gente não vai excluir não deixa a vontade ó o barreirinho aqui barreirinho ó espuma de sapo a natureza né gente então estamos chegando agora sim aqui é o sítio Passagem das Pedras município de Serra Talhada e a gente já tem autorização para entrar para falar inclusive o dono da fazenda o dono mesmo conversou comigo e eu pedi permissão eles podem ficar à vontade podem ficar à vontade e a gente não vai mostrar só essa história mas diversas histórias diversas histórias no sertão então o que é que eu pra ir concluindo aqui o assunto é pé de machixe um canal deste a gente luta muito e a pessoa até falou que eu estava em busca de audiência mas é lógico qual é o canal de televisão qual é o canal no youtuber qual é uma pessoa que faz alguma coisa nesta vida que não está à procura de sucesso que não está à procura de audiência todos estamos com certeza então é lógico ninguém faz nada de graça nessa vida entendeu e quando a gente tem a sorte que a gente está ganhando a recompensa do seu trabalho isso é muito bom gente eu estou feliz por isso então gente vocês assistem a gente a gente vem aqui faz a matéria e é isso ó gente esse palco aqui já foi palco de muitas festas aqui os cabras de lampião eles vinham aqui pra todo pra dançar o chachado aqui nesse palco né então é aqui a fazenda a fazenda que pertencia a avó de lampião dona jacosa pronto aqui a prova né já a fundação colocaram essa estalta aqui de lampião é muito bem feita acredito que seja o lampião o próprio lampião só que ele está sem o óculos sem o olho sem o problema no olho né mas a gente vai ver a outra que tem ali não tem o nome realmente mas acredito que seja o lampião sendo mais jovem ou um homem mais velho tá retratando um homem mais velho eu tô sem esta informação viu mas é um cangaceiro vamos dizer é um cangaceiro esta foto ele nasceu o lampião nasceu nessa nessa terra mas não foi justamente aqui o local do nascimento dele foi bem aqui mais na frente um pouquinho que era a casa dos pais dele de Zé Ferreira aqui era a casa de jacosa esta casinha aí com esse cercadinho no arredor simboliza a casa da avó dele dona jacosa simboliza ela era de taipa essa é de alvenaria bloco se ele estivesse feito de taipa tem acertado mais ainda né na na imagem né mas só isto é a boa vontade de comprar uma fazenda que foi da família preservá-lo e contar a história e deixar que todos venham visitar tem até roça de feijão aqui aí vamos olhar quem é que tá vivendo a roça de feijão aí pra ninguém vir mexer aqui ó nesta casa pertencente a dona jacosa avó materna de lampião lampião no caso nasceu no dia 7 do 7 de 1897 virgulino ferreira da Silva foi reconstituída pela fundação cultural cabras de lampião em 2001 então a fundação cabras de lampião reconstituíram em 2001 vamos olhar quem é que tá vigiando aqui a roça de feijão aqui opa tem um cangaceiro aqui vigiando e esse cabra danado esse simboliza o virgulino ferreira da Silva populamento de lampião foi conhecido em todo o Brasil e uma parte do mundo isso mesmo e o matuto repórter Antônio Rufino hoje tá visitando aqui a fazenda quero agradecer bastante gente a todos vocês que assistem este canal quero dizer também que este canal vai em busca das histórias antigas passadas que pena que muitos já faleceram e não tem como contar depoimento e história tal mas a gente conta pelo menos resumindo e mostrando os locais só em você mostrar o local do fato acontecido já é muita coisa e é isso que nós fazemos que Deus abençoe a todos que todos sejam felizes que haja paz no nosso Brasil no nosso mundo e que as famílias tenham mais respeito amor ao próximo que todos sejam honrados e que todos busquem ao Deus nosso Pai em todos os dias de sua vida é isso aí gente estamos aqui contando um pouco da história do nosso sertão e observando a natureza Antônio Rufino o repórter Matuto mais uma vez diretamente de sítio Passar das Pedras Serra Talhada Pernambuco para o Brasil e uma boa parte do mundo uma vez me falaram que esse carro de boi pertenceu à família Ferreiro é mas é da fazenda aqui é assim mesmo a história tem suas variações um abraço a todos obrigado tchau tchau